Amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou te mostrar como usar o novo manifold digital da Elitech, o MS100, no lugar de um manifold analógico. Saiba que esse aqui está com os dias contados, porque essa ferramenta chegou com preço de arrasar e com certeza agora você que estava precisando ter um manifold digital, agora terá condições de ter um. Vamos dar uma olhada aqui como é que você faz para parametrizar todo o manifold e fazer o uso do aplicativo Elitech Tools através do smartphone. Vamos lá! Eu estou aqui com o meu manifold já fora da embalagem. Aqui, vem desse case bem bonitinho que protege bastante o seu aparelho. Já estou com o manifold e o smartphone. No smartphone você vai abrir o aplicativo Elitech Tools. Então deixa eu pesquisar aqui o aplicativo que eu já tenho baixado. Pronto, olha aqui. Elitech Tools é o aplicativo, vai na sua loja de aplicativo e faz o download dele. Aqui, tem a tecla liga-desliga. Só que antes de você fazer qualquer configuração, faça o seguinte. Pegue o registro, abra, deixe o registro aberto para ficar o quê? Com a pressão atmosférica. Retire a tampinha que vem aqui nessas partes e deixa o manômetro aberto. Aí sim, você liga o manômetro através dessa tecla que é o liga-desliga e também a tecla que você vai parear com o smartphone. Vou ligar aqui o meu aparelho. Está ligando. Pronto, agora que o aparelho ligou, ligou também o meu aplicativo. Já mostrando diversas ferramentas aqui da Elitech. Ele está procurando, mas não encontrou. Isso porque o meu manifold não está com o Bluetooth acionado. Mas antes de acionar o Bluetooth, vamos aqui fazer algumas modificações. Vejam que ele está aqui com a temperatura em graus Fahrenheit, em vez de graus Celsius. O fluido refrigerante em cima está o R22 Fahrenheit e a pressão em KPA. Para você fazer as modificações, então faça o seguinte. Aqui na tecla MOD, aperte a tecla MOD e segure ela por pelo menos 3 segundos. E vai entrar aqui na árvore de parâmetros, onde você vai fazer a modificação. Primeiro é a pressão. A pressão aqui está em KPA e através dessa tecla navegação aqui, para baixo e para cima, você vai buscar a pressão que você está acostumado. No caso, eu estou acostumado em PSI. Então, vou procurar a PSI. Pronto. PSI. Agora, eu vou apertar a tecla MOD e passar para o próximo, que no caso é temperatura. Apertei aqui a tecla MOD, está em temperatura em graus Fahrenheit. Da mesma forma, vou apertar essa tecla e ir para graus Celsius. Ok. Agora, novamente, MOD e passo para o próximo passo. Aqui está o desligamento do aparelho. Está em OFF, o desligamento automático. Você pode colocar 5 minutos, 15 minutos, 30 ou 60. Eu, no caso, vou colocar aqui 15 minutos. Se em 15 minutos eu não mexer em nenhuma tecla, ele irá desligar automaticamente com isso, economizando bateria. Prontinho. E aqui a última função, apertando MOD novamente, vem para a linguagem. No caso, a linguagem só tem a opção de chinês ou inglês. No caso, como eu não sei falar chinês, eu vou deixar em inglês mesmo. Embora eu também não sei falar inglês, hein? E olha só, agora você aperta a tecla MOD por mais ou menos 3 segundos e vai voltar para o menu original. PSI, graus Celsius e agora está o fluido refrigerante R22. No caso, aqui onde eu estou trabalhando, eu estou com R404A. Onde eu vou fazer a carga de fluido refrigerante, fluido refrigerante R404A e eu tenho que fazer a modificação no meu manifold. Ou eu posso fazer através dessa tela ou através do aplicativo. Primeiro eu vou mostrar através da tela. Aqui, basta você pressionar simultaneamente a tecla para cima e para baixo. Simultaneamente vai começar a piscar ali o fluido refrigerante. Ó, começou a piscar ali o fluido refrigerante e agora só é você navegar com a seta para baixo ou para cima. Vou para baixo ver se eu encontro o R404, não. Para baixo só está mostrando o fluido refrigerante menor. Vou jogar para cima até chegar no R404A. Acho que aqui vai demorar mais, hein? Opa, R449A. Deixa eu verificar se eu passei. 458. E aí, até o R404A. E aí você vai. Depois que você encontrou o fluido refrigerante, só é você apertar a tecla, as duas teclas simultaneamente também por 3 segundos. Ó, prontinho. Parou de piscar, já escolhi o refrigerante. No caso, eu ainda não escolhi o meu certo, né? No caso, eu vou escolher aqui através do aplicativo que eu achei muito mais fácil. Então, você faz o que para parear com o seu smartphone? Você vai dar um toque nessa tecla aqui onde tem o símbolo de liga, desliga e Bluetooth. Cliquei, ó. Já ficou aceso aqui o símbolo de Bluetooth. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou através, ó. Já apareceu aqui, ó. Quando eu apertei Bluetooth, ele já apareceu aqui no smartphone. E agora eu posso parear. MS100. Então, eu vou clicar no MS100. Ele já vai parear. Ó, já pareou com o meu aplicativo. Já está mostrando aqui, ó. Manômetro LP, baixa pressão. HP, alta pressão. Os dois estão em zero. O fluido refrigerante 408A. Assim como está aqui no display. Só que eu vou colocar para o R404A. Aqui estão as pressões e temperatura. Pressão zero PSI. E a temperatura, no caso de evaporação e condensação desse fluido refrigerante nessas condições. Então, eu vou clicar aqui em cima, ó. Onde tem o fluido refrigerante, ó. Cliquei. E olha só a quantidade de fluido refrigerante. Tem uma quantidade enorme de fluido refrigerante que você pode utilizar. Tá bom? Aqui são os favoritos, hein. Ou todos. É aqui, ó. Ao é todos, ó. Olha só. Vou ir só nos favoritos. Favoritos. E vou procurar agora o R404A. Viu como fica muito mais fácil pelo aplicativo? Só eu clicar aqui, ó. R404A. Cadê? Olha aqui. R404A. Vou clicar no R404A. Prontinho. R404A. Já ficou o símbolo verdinho aqui. E vou salvar. Salvei. Agora já modificou aqui no meu aparelho. Então é dessa forma que você pareia o seu aplicativo. E daqui a pouquinho eu mostro ele funcionando. Aguarda aí. Enquanto isso, deixa o like. Faz uma pergunta aí se você tem alguma dúvida. Se você já viu esse aparelhinho aqui. Por quanto será que estão vendendo por aí? É o aparelho mais em conta do mercado, hein. Não esquece de deixar aquele like e compartilhar o nosso vídeo. Daqui a pouquinho eu já mostro ele funcionando. Agora com o equipamento já em funcionamento. Fugir para uma sombrinha para não ficar no sol, né. E monitorar a distância aqui através do telefone. Como é que está o funcionamento do equipamento. Vamos aqui dar uma olhada. Estou aqui com o aplicativo. Onde eu já tenho aqui, ó. Temperatura de trabalho. Temperatura de evaporação. Menos 11. Acabei de monitorar lá a temperatura do retorno. Está com a temperatura de 6 graus Celsius no retorno. 6 graus Celsius. E aqui 11, 12, né. Menos 12. Então está com a diferença aí de 18K. Supraquecimento total. Está ok. Equipamento com 44 no lado de baixa, né. Na sucção. E 242 no lado de alta. Com 38 graus Celsius na condensação. Temperatura de condensação. E além de monitorar tudo isso. Eu consigo gerar um gráfico. Olha só. Ou bato uma foto aqui, ó. Aqui eu posso bater uma foto. No momento atual. Então clicando aqui eu bato uma foto. É como se fosse um print, ó. Salvar essa foto. Deixa eu salvar. Ó. Salvo a foto. Agora que salvei a foto, ó. Preciso botar o nome, endereço, local, etc. E tal. Para salvar a foto. Vamos voltar. Além de salvar a foto. Um print das condições. Você também pode ver aqui o gráfico. Vou aqui no gráfico. E vejam só. Equipamento em funcionamento, ó. Aqui tá o último período. Pressão de alta e de baixa. A pressão de baixa se mantendo em 50. Mais ou menos. Está diminuindo um pouquinho. E aqui a pressão de alta. Aqui tá o gráfico. E aqui embaixo. Deixa eu ver se consigo abrir mais esse gráfico. Ah. Consigo abrir mais o gráfico, ó. Aqui a temperatura de condensação, ó. Clicando com os dois dedos. Eu consigo abrir o gráfico. Aqui a temperatura de evaporação em azul. Baixando cada vez mais. E aqui em cima. Dá a pressão do lado de alta. Então dá para abrir o gráfico. Clicando com os dois dedos, ó. Vamos ver mais o que. Ó. Aqui tá. Temperatura. Aqui é para colocar o que? Temperatura de baixa. Ah. Aqui é para já fazer o superaquecimento, ó. Entrar com a temperatura. Deixa eu colocar a temperatura de seis graus. Seis. Ok. Ó. Entrei com a temperatura aqui, ó. Então você com o termômetro separado. Você entra com a temperatura aqui onde tem o lápis. Coloquei seis graus. Que tá a temperatura de sucção. Ele já mostra aqui qual o superaquecimento. E aqui, ó. Temperatura de condensação. No momento lá, tava com trinta e sete. Mais ou menos. Trinta e sete ponto alguma coisa. Vou botar trinta e oito. Que é o estado. Trinta e oito. Tava no sensor de temperatura na linha de líquido. Ok. Ó. Ele já mostra o sub-resfriamento. Dois ponto oito. No momento, tá. Eu vou ter que voltar lá e verificar a temperatura de novo. Mas só para mostrar a vocês as informações. Além disso, ele vai gravando aqui, ó. Se você colocar para gravar. Olha. Pronto. Agora ele tá gravando um videozinho com as condições do equipamento. Ele tá fazendo agora uma gravação. Deixa eu parar essa gravação. Pronto. Aqui ele fez uma gravação. Ok. Além de fazer uma gravação, ele também reporta aqui. Vamos ver o que é que é esse reporte. Aqui, ó. Tem um histórico. Tem um histórico. E aqui é a configurações. Setting. Aqui é a configuração. Posso colocar aqui um alarme. Vou verificar aqui a função alarme. Aqui eu posso colocar um alarme no limite da pressão de descarga. Ó. Não. Aqui é a pressão de baixa e a pressão de descarga. O limite. Posso configurar alguns limites. Na verdade, aqui é a de baixa. Vou configurar aqui que é a... Lower limit e upper limit. Vou ter que ler isso aqui pra poder aprender o que é que significa. Tá bom? Mas provavelmente seja a pressão normal e uma pressão limite pra dar um alarme. Da mesma forma, no lado de alta pressão. Então tem alarmes. Mas o que é que tem aqui na configuração? Tem muitas outras informações aqui que vão ter que ficar para outro vídeo. Tá bom? Então, ó. Gostei demais aqui do... Do novo manifold MS100 da Edtech. Vai ajudar demais. E aí você, o que achou dessas informações aí do novo manifold? Coloca aí quanto está na sua região. Será que já estão vendendo? Vamos pesquisar. A todos, espero que tenha ajudado esse conteúdo. Um abraço. Deixa eu terminar o trabalho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.